E ai gente Vou montar uma build aqui Pra mim é o Boro Isso daqui é o Boro Não ta despertada, ela ta vendo? A CTD5 não ta despertada Vamo lá A arma dela UR que eu tenho É essa, as outras eu estou usando Aqui Estou usando aqui Tá vendo? Eu tenho duas URs dela aqui Pra aumentar o ataque da minha conta Hummm Hummm Ta aqui Deixa eu dar uma alpada aqui Vamos ver como o Boro se sai sem espetar Não vai espetar Não vai nem nem Vamos ver como o Boro se sai assim Tudo do mínimo Nossa, ainda falta muito paquinho Hummm Deixa eu ver Nossa, vai um tempinho aqui Deixa eu deixar tudo oito aqui Deixa eu acabar os pontos Dois Isso daqui Ainda vou precisar aqui E ta aqui agora Os pouos Isso aqui faz uma diferença Dois Tá tudo oito Eu tenho que vomitar Não Se eu não dá pra deixar dez Foi Um 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 É Pronto Vamos ver Tá bom Vai Vai Vamos lá Buildando ao bolo O bolo tem acho que só uma skin Eu vou confirmar isso agora Não ainda Nossa, tem muito tempo Tem que ter um negócio de tipo ir mais do que 10, tá vendo? Deve ser mais rápido Pelo menos de 20 em 20 vai melhorar bastante 3 minutos só nisso Agora que dá um super aí e vai até os 60 Meu Valeu Opa Tá ok Agora vou colocar as magatanas Não, vou colocar Coloco magatanas Aí vou mostrar Aqui vou colocar Aqui vou colocar Aqui vou colocar Já para pegar Vamos lá, tem muito Já Agora vou colocar Vamos lá, tem muito O que eu vou fazer? Verde? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso é legal em Paralisa a verde 1,1,3,2,3,3,3 O texto também é bastante em batalha Deixa eu ver Deixa eu ver Qual que eu vou ver Pode segurar Pode segurar Talvez sim Quero fazer de verde Quero dar um pulo Do absurdo Isso aqui Fazer verde Pegar um suporte Vamos ver qual Pegar um suporte Ahn 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 Uhn Um Obrigado. Tem mais, meu irmão, isso. Só que estão aqui, ó. Tão despachado, eu vou ter tido esse aqui do meu ar Não, não tenho Não, eu vou tirar das outras, né? Deixa eu ver esse daqui Ó Tem uns um mil, né? É uma nova que tem dez precisões de chance Beleza Beleza, até que o nosso custo está bom Tem dois skins aqui ó Tem dois skins aqui ó Sim 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 Ah não, quase melhor Tem duas coisas ó Beleza, onde está? Ó Ó Um 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 Então Vamos usar essa daqui, deixa eu ver que tá melhor. Ah, deve que tá melhor. Bom, é, é isso. Tá, essa vai ser a build que eu vou usar agora. E eu vou fazer o build e eu devo ir com ela nas fases. Dois, Alex. Um abraço, Alex. Olha só, até que não é maior, Alex. No próximo vídeo eu vou ficar lá nas fases, tá bom, galera? Valeu. Não, 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 não.